Houve um pequeno atraso, eu já estou ajeitando aqui, só um minuto. A embote, olha só, a embote aqui também. Nossa, tanta gente para eu responder em cima da hora, gente, que fica meio, né, coisa, mas aí deu tempo. Então, vou chegar aqui, vou dar compartilhada no link da live, no link da live e já volto, hein? É, o negócio aqui está bom hoje. Você é louco? Com um pequeno atraso aí, mas graças a Deus eu consegui. E é isso aí, vamos para cima. Só um minutinho. Já vou chegando aqui para poder compartilhar o link. O link da live aí para o pessoal e já foi dado start, hein? O ADM é pontual, está pensando o quê? É, vamos que vamos, hein? Vamos para cima. Está chegando aí o X-treino da Naná. Brincar não, filho, brinca não. Final de noite do domingo. Olha aí o Nobel aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha no Nobel. Oi, Nobel, tudo bom? Como é que você está? Está com curativo na cabeça, né, pai? Brigando demais. É isso aí. Olha só. Vamos ficar... Vamos ficar ligado aqui, galera. É isso aí. X-treino da Naná chegando aqui na área, hein? Vamos para cima, vamos para cima. Olha só. Primeira queda já está daquele jeito, hein? Não perde tempo, não. Já chega aí fazendo a festa, né? Vamos participar aqui desse X-treino. E dá live também, galera. Dá live. Você que está chegando aí na minha live agora. Muito obrigada pela sua presença. Já chego aí no chat. Só um minutinho. Caraca, velho. Olha, houve um grande imprevisto, né? Aí eu me atrasei um pouco, mas estou aqui, hein? Firme e forte com vocês. Você é doido? Vamos que vamos. Já vai ser dado início para a primeira queda, hein? Primeira queda. Boa noite. Boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aí. O avião já está decolando. O traçado já foi feito. Estamos passando aqui pela refinaria T3. Sentindo ali as ilhas próximo a centro. É, vamos ficar ligadinho no salto que já vai começar, hein? Oi, Carlos Eduardo. Ah, perdi o XT de hoje. Acabei de chegar em casa. Olha o Cadu. Perdeu o Cadu, infelizmente. Mas terá os próximos aí. Você vai poder participar com a gente. Boa noite, Deusa Nana. Olha aí o Deus, o Afrodite. Salve, salve, magia, meu amor. Se machucou ele, tadinho. Você viu? Ele se machucou. Vamos ficar ligadinho aí nos saltos. É treita, hein? É treita. E hoje o Deus, o Afrodito, está jogando o X-treino da Naná. É. Vamos para cima. E vamos ficar ligado aí nas tretas. Vamos ver aí onde é que vai ter, né? Já aquele first blood. Vem aí a galera que está chegando. Sala lotadérima. Vocês não sabem a alegria que me dá. É, vamos que, vamos que hoje o bicho pega, papai. Vamos ficar ali, olha ali. Parece que Nova Visão também já vai ter uma treta. Temos ali também que o House. Que o House está ali com os meninos da onde? É a Pocah. Olha só. A Pocah também já está aqui junto com os meninos. O Chiba, né? Olha só. Sabão já vai chegando com tudo ali para cima do Reveço. O Reveço já foi de base. O John já chega quitando aquela luteada. Vamos ver o que vai dar. Temos aqui o Cronos. Cronos também parece que está em confusão. Não está. Só está luteando. Vamos ver aí como é que vai ficando. O Mônio Short também já vem fazendo ali. Sua treta? O Shelby também já está ali na muvuca. E eu não vou conseguir pegar nenhuma kill. Não é possível. Eu não consegui pegar o First Blood. E agora também não vou... Não, 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 não. Não pode ser. Renato já vem chegando aqui fazendo abate. Olha aí. Já vai chegando com tudo ali para cima. O Alisson da VF vem chegando com tudo. É isso mesmo. É, o terror está do outro lado. Vamos ver como é que vai ficando aqui. O jogo também já não contribui. Está rolando treta ali pelo mapa fora. Quitando também parece que tem confusão. Já vem trabalhando aqui com tudo. Vai para cima do Nobre. Olha só. O Nobre da Olimpo. Vem para cima. Derruba na Kitana. Mentira. O Nobre conseguiu fazer aquela double que o Weipou ali os meninos. O Nobre que entrou solo. Olha. Eu não vou mentir para você não, hein. Eu preciso rever de novo aí essa situação. Depois, né. Temos ali o Kepa e o Swag. Ele já vem trabalhando ali no Smoke. Voltamos aqui para o Marconi, hein. Olha aí. O Bravo. Já vem chegando aqui mais ao fundo. Vai tocando o terror para cima do Hydra. Vem fazendo abate. É isso mesmo. O seu do Kronos também já foi derrubado ali. Vamos ver. Dropou. Vai para cima. Marconi. Trabalha bonito para cima do Inlic. Olha aí. Vai mandando o Dood Base. Cê é louco. Essa primeira queda está daquele jeito. Sala cheia. É bicho pegando. Ninguém quer ver bicho. Aliás. Opa. Olha só. O Secreto já foi ali detonado pelo Storm. Vem chegando ali com tudo para cima. O Bravo. Tem o Doflex aqui junto com o meu amorzinho. A Alexa. Vai chegando com tudo ali para cima do Dan. Isso mesmo. A Alexa já vem fazendo ali seu primeiro abate. Enquanto isso, o Doflex está aqui do outro lado. Rotaciona. Rila a placa. Tem o iBot ali também. Vamos ver como é que vai ser. O iBot está do outro lado. Vai se preparando. Vai para ali para o primeiro andar. Enquanto isso, o jogo também não contribui. Thanos já foi de base ali pelo Major. Vai chegando com tudo ali para cima. Pegou o cover ali também o Doflex. Doflex, meu filho. Que que é isso? Vamos ver como é que vai ficar. Dropou ali o iBot. Vai tentando com tudo ali pegar aquele cover. A Alexa também já está aqui do outro lado. Ele rotaciona. Vai para cima. O iBot também já está ali do outro lado. Vai tentando estar mais abaixo. Olha aí. Já avistou. Já avistou a marca dos pezinhos. Vai chegando com tudo. O iBot ainda fez a barra. A Alexa pensou que estava tudo ok. Mas não. Vai ter que voltar. Vai ter que chegar com tudo ali agora para cima do iBot. O iBot vai tentando dar aquela equivada. O jogo também já não me ajuda. O iBot está aqui. Está ligadíssimo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aí. Olha o Freitas. Fala coisa ruim. E aí, não vale nada. Fala aí o que não presta. Vamos ver aí. A Natasha também já vem chegando fazendo aquele abate. Natasha vem com tudo para cima. Olha aí. Vem fazendo o seu primeiro kill. Sua primeira kill. Rotaciona. Quem é que está ali do outro lado? É os meninos da VF. Isso mesmo. O Alec e o Alisson. Parece que são irmãos gêmeos ou são duplas sertanejas. Né? Vocês já viram? O Alisson e o Alec. O Alec. Olha aí. Que delícia. Enquanto isso, vamos caçar. Suag. Eu estava lá na frente com o Suag. Tem pouco tempo o Suag já vem chegando aí para fazer abate, hein? É. Vamos ver aí como é que vai ficando aqui a situação. O jogo, a barra de rolagem também já não me ajuda. Temos aqui o Russo, que vem fazendo du com o Major. O Pedrinho também já está aqui junto com o Musa. Ó, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente não tem só o Afrodite, não. Agora a gente tem o Musa. É isso mesmo. O Musa aqui já vem pegando aquele cubra e vai tentando dar aquela rotacionada. Pedrinho também já está ali do outro lado. Quem é que está aqui? É a Renata. A Renata também já está aqui, né? Para poder fazer o Renato, na verdade. Olha aí a treta. O Gringo já vem chegando com tudo para cima do Alec. Perigoso também já vai sendo detonado. Olha só. Terror já vem aqui também para cima do Alisson. Vai detonando. Que isso? Agora eu não entendi por que eu vim parar aqui, hein, gente? Não entendi nada, mas tudo bem. Vamos ali para o Reverso. Reverso também já chega ali dando aquela luteada. Parece que está solo aqui eles, né? Então vamos ficar na expectativa. Major já chegou ali fazendo também, pegando sua primeira entrega. Né? Voltamos aqui para o Pedrinho. Olha aí. O Pedrinho e o Musa. É. Vai para cima do Profit. Musa já foi derrubado pelo Manu Choi. Manu Choi está aqui, hein? O Bravo. Triple Kill. Já vem chegando ali com tudo para cima do Musa, né? Olha, vou me atrapalhar toda. Cê é doido. É. O início da partida está daquele jeito. Salve, Pedro. Tudo beleza? Olha o Mobius. E aí, Mobius. Tudo bom? Salve aí. Muito obrigada pela sua presença. Tem o Jimmyzinho também aqui. Já vem rotacionando o Jimmy, hein? É. Olha só. Jimmy freloi. Essa dupla aí. É. Cê é doido. É dupla do Terror. Dupla do Terror. E aí, galera? Nem parece que ontem estávamos aqui conversando nesse mesmo bate-horário. Olha aí. Vai chegando ali com tudo para cima do helicóptero. Fez o Mano Shoy dropar. Mano Shoy, meu filho, você não tem jeito. Está cercado. Vamos ver o que vai dar. Enquanto isso, estou dando uma olhadinha aqui na barra de rolagem para ver se rola aqui mais alguma treta. Se dá sinal. Mas parece que não. Olha só. Vamos ver o Mano Shoy. Já vem chegando ali. Freilozinho também já foi derrubado. Vamos ver como é que vai ficando. O Jimmy também já está ali. Solo Profit também já está aqui mais abaixo. Olha aí. Olha aí. O Jimmyzinho vem para cima. Trabalha bonito, Mano Shoy. Que bala foi essa, brabo? Quarta kill ainda deu tempo de lutear. Kepa já vem chegando ali também com tudo para cima. Vem fazendo abaixo. Temos o Lucifer também aqui mais ao fundo que já chegou também ali. Fazendo a muvuca acontecer. Dropou perto dele. Ele não perde tempo. Já vai chegando com tudo para cima dos meninos. Quem está ali? É o Depp. Olha aí. Já foi finalizado pelo Storm. Storm também que já vem chegando com tudo aqui. É loadout, papai. Eu falei para vocês. Loadout é sinônimo de treta. Tem o Dexter também aqui do outro lado. Vamos ver como é que vai ser. Rotaciona. O Chico. O Chico está aqui. O bandido do Chico. É. Imagina. Eu falei com o Chico. Que tem a música que a Luísa Sonza fez. Que por sinal é muito bonita. Olha aí o Marconi. Já vem trabalhando de smoke. Vai sendo derrubado pelo Sabão. É isso mesmo. Sabão está bem aqui. Vai se preparando. Vamos ver o que vai dar. Natasha e Grigo também já estão ali. Vai se preparando também. Já vai tendo aquela treta para cima dos meninos. Natasha vem tentando pegar aquele cover. Vamos ver como é que vai ficando. Já vai ativando o seu Snow. Vai tentando se agrupar. O Grigo está aqui do outro lado também. Vem trabalhando bonito para cima dele. O Ruivo também já vai chegando ali para cima da Natasha. A Natasha já foi derrubada. O Ruivo vai tentando fazer aquele abate de Oden para cima dela. Rotaciona. Tenta pegar a cover. Vamos ver o que vai dar. Sabão está do outro lado. Vai tentando se aproximar ali da situação. Mas só que não está conseguindo. Cronos está aqui também. Já vem pegando o quadriciclo. Storm já foi de beijo ali pelo Nobre. Vamos caçar confusão. Estamos aqui com o Cronos. É aqui. A treta está daquele jeitão. Vai para cima. O Kempa também já está ali do outro lado. Me manda aqui para o Lulinha. Lulinha também que já está aqui junto com o John. Já vem pegando aquele cobra. Quem está ali é Taqueu. Taqueu está aqui mais acima também. Já vem tentando pegar aquele high ground. Vai estar de Sniper. O brabo quer jogar de Sniper. Não sei o que aconteceu. Aconteceu. Vamos ver. Olha o Renato. Vai chegando ali. Tentando explodir o helicóptero. O que o helicóptero te fez? Terror. Já vai sendo derrotado pelo Profit. O cara já vem trabalhando ali bonito no slide. Rila a placa. Vai se preparando. O terror também já foi derrubado. Vamos ver como é que vai ficando. Lúcifer está do outro lado. O Lúcifer está aqui ligadinho na dele. Trabalha a granada. Já dropa também. Vai fazendo aquela situação bonitinha. O Profit já está aqui mais abaixo. Mano o John já vai chegando ali com tudo para cima do Renato. O Renato disse. Espera aí meu irmão. Deixa eu dar uma guivada. Renato vai tentando dar aquela guivada. Só que Mano o Choy está dizendo que não. Volta aqui. Vem fazendo abate. O John vem roubando aqui o do Mano o Choy. E dá que ir para cima. O cara é ousado. Ousadia é quem mora aqui. Profit, hein? Está do outro lado. Profit disse. Espera aí meu filho. Você está achando que é só assim? Chegando assim com tudo. Invadindo os passos do outro. Vamos ver o que vai dar. Rotaciona. É isso mesmo galera. Sejam todos muito bem vindos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Já chega deixando aquele likezão de voador. É hoje, hein? É hoje. O X-treino da Naná. É galera. Finalzinho de domingo. Todo mundo chapado de cachaça. Vem jogar. Vai ser aquela coisa. Se beber. Eu falo sempre. Se beber. Não jogue. Olha aí. Profit. Trabalha. Vem pegando o cobra. Vamos ver no que vai dar. Já vai sendo finalizado pelo John. John quer o Mano o Choy. Ele está aqui de olho. O Lucifer está do outro lado. Voltamos aqui para o John. O John também já vem chegando dando aquela luteada. Eduardo. Nana. Manda um salve para o iBot da tribo. Sou irmão dele. Um salve aí para o iBot. Falei com ele também no chat. Tudo beleza, Eduardo? Seja muito bem vindo. Estou com saudade de vocês. Você está nada. Você é bandido. Você é doido. Olha aí. O Dan também já vem chegando com tudo ali para cima da patroa. Falando no iBot. Já foi detonado agora pelo Dorflex. Quem disse que Dorflex não dá dor de cabeça? Quem disse? Olha o Sabon. Sabon também já está aqui mais a fundo. Vai chegando ali. Roubou a kill, hein? Roubou a kill ali do Dorflex. Dorflex está revoltado. Está do outro lado. Vai chegando ali com tudo. Vai trabalhando granada. Porque os meninos roubaram a kill deles. É isso mesmo. A Alexa também está ali. Olha o John. Conseguiu fazer a finalização do Mano Shoy. Que que é isso, cara? Vamos aqui para o Sabon. Sabon também já está aqui mais a fundo. Vai chegando com tudo. Vai para cima do Afrodite. O Afrodite está ali do outro lado. Eu não acredito. Detonar o meu deuso. Olha o deuso aqui do outro lado. Vai trabalhando. Parece que está morta. Que que é isso? Sabon chegou com tudo ali para cima do deuso. Não pode. Você é doido? Voltou a magia? Que bom que você voltou. Salve a espectra. Boa noitinha. Como é que você está, meu amor? Tudo beleza? É. Vamos para cima. Salve o meu rei. Tamo junto. Boa noite. É. Vamos que vamos. Voltou magia. Boa noite, meu amor. Boa noite. Que isso, vidinha? Que isso, vidinha? Gente. Vamos que vamos. Olha só. Vou aproveitar depois, né? Para esclarecer algumas situações aqui também na minha live. Do flex. Ah, é o refeito. É isso mesmo. Depois eu vou aproveitar. A lurdinha também está aqui. Já vem chegando aqui. Vem pegando. Não, está ali. Está de boa. Quem é que está ali? É o Kempa, hein? Os meninos da Legend. Está chegando ali. O Kempa e o Swag. Olha só. Já vem chegando aqui mais a fundo. Também tem o John e o Lulinho. Marconi e o Cronos também já estão ali, hein? Vamos ver como é que vai ser. Marconi também já está aqui mais a fundo. Vai chegando com tudo para cima do Russo. Trabalha. Vai, parece que vai ser detonado. Vamos ver. O Cronos também já está aqui. Já vem chegando para cima do Major. O Major também já está aqui pegando aquele Covras pela negativa. Viu a placa. Enquanto isso, voltamos aqui para o Marconi. Olha só. Que delícia. O Imbote parece... Não, é o Dan. O Dan que está aqui. Vem pegando aquele Covras. Olha o Dan aí. Olha só o Dan. Vai se preparando. Isso mesmo. O Major também já está aqui mais a baixo. O Marconi está na procura dele. Olha o Cronos. O Cronos vem tentando rotacionar. Só que foi para o lado errado, hein? Foi para o lado errado. O Marconi também já está aqui acompanhando o seu Du. O Major está ligadinho na dele. Fez. Opa, deixa quieto. Deixa lá. Monicão, meu amor. Como é que você está? Sua Braba. Vem pegando o Covras. O Dan. Quem aqui está chegando junto para cima dele? O Sabon. Mas foi o Ruivo que fez o Abate. É isso mesmo. O Ruivo também já está aqui mais a fundo. Voltamos aqui para o Sabon. Sabon também já vem chegando com tudo ali para cima do Imbote. Vai fazendo ali sua kill. O Brabo. É, sua kill. E está aqui. O Surtada. Minha delícia. Olha só. O Cronos. Já vem se preparando aqui também mais a fundo. Voltamos aqui para o Marconi. Marconi, prepara só. O Derrota aciona. Vamos ver como é que vai ficar. O Cronos também já vem chegando com tudo ali para cima. É o Ruivo. O Ruivo está ali. Ô, gente. Que isso? Que bug foi esse? Será? O Marconi trabalha granada. O Cronos. Também já está aqui do outro lado. O Mano Show. Então vai aqui. Já está aqui. Está quietinho na dele. Olha só. Vai se preparando. Shelby. Meteu a cara de balcão. Vai para cima. Olha aí. Ui, 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 ui. Mano Show. Vem chegando para cima. Olha só. O Marconi também já está aqui com tudo. Vai para cima dele. O Cronos também está aqui do outro lado. Já vai recebendo aqueles prezaços. Não sabe de onde foi que veio. É isso mesmo. Foi o Sabon. Me mandaram para um lugar que não tem nada a ver. Me mandaram o jogo. Ô, jogo. Olha só. Marconi vai sendo detonado pelo Ruivo. Que que é isso? Major. Pelo jeito. Major. Está ali quietinho na dele. Feito estátua. Kempas também já está aqui. Para ver se todo mundo pensa. Opa. Olha só. Já vai sendo derrubado ali o Swag. Swag também já vem chegando ali. Vai recebendo aqueles prezaços. Kempas vai tentando pegar aquele cobre. Vai rotacionar. Vai para cima, hein. Olha o John. Vem para cima. Mete a cara. Rotaciona. Opa. Vai trabalhando ali o Kempas. Mas não teve jeito. O John vem chegando fazendo sua sexta kill. Os meninos. Está aqui. Está hoje. E é só a primeira queda. É só a primeira queda. O Bila. Vem pegando aqui pela negativa. Vai tentando rotacionar. Só que está chegando gente ali do outro lado. Quem é? Alexa. Isso mesmo. Alexa e o Dorflex. Olha. Alexa é aquele tipo. Aquele típico. Aquela típica bebida, né. Que dá dor de cabeça. E o Dorflex já vem com Dorflex. Olha o John. O John também já está aqui. Mas o Vonda vai chegando com tudo. Vai rotacionando. Vamos ver no que vai dar. Quem está chegando ali. É o Ruivo. O Ruivo também já está ali do outro lado. Tem a Perigosa. Vem trabalhando. Granada. Vem rotacionando. Enquanto isso o Tron também já está aqui do outro lado. Vai tentando pegar aquele cobre. Vamos ver como é que vai ficando. Perigosa também já está aqui. Já vai sendo detonada. Foi o John, hein. Não, mentira. Foi Lulinha. Lulinha que chegou com tudo para cima da Perigosa. Olha aí. É drop. O povo foi para o drop. Drop é sinônimo de treta. Temos o Tron. O Tron também já está aqui do fundo. Vai chegando com tudo. Mas mentira. Resolveu Guivar. Resolveu Guivar. Vai-te embora. Vai-te embora. Olha só. Os meninos vêm chegando com tudo para cima dele. Vamos ver quem está ali. O Sabon. É. O Sabon vem com tudo para cima do John. O John vai tentando Guivar. Ele disse que não vai. John disse que vai. Ele está falando que não vai. Vai para cima do John. Vai chegando com tudo. Vai cabrando colete. Viu a placa. Mas ele está dizendo que não vai. O John também já está aqui do outro lado. Vai chegando com tudo para cima do Manuchoy. Manuchoy também já vem chegando ali. Pegando aquele cobra. Mas só que tem gente. Olha só. Tem gente. Profit. Olha aí. Major. Vai chegando com tudo ali. Voltamos aqui para o Manuchoy. Já vem recebendo aqueles prezaços. Vai ser finalizado pelo Russo. O Russo roubou aqui do John. Lulinha está do outro lado. Vem tentando rotacionar. Vamos ver como é que vai ficando. O Sabon já foi lá. Já fez o abate para cima do Tron. Conseguiu. Tentou. Tentou até quando conseguiu. Major está aqui pela negativa. Vamos ver o que vai dar. Alexa já caiu ali pela safe. Vem tentando pegar aquele cobra. Sabe que tem gente do outro lado. Olha o Dorflex. Olha o Dorflex. O cara passou por cima do Dorflex. Vai para cima do Taquio. Olha aí. Vamos ver. Taquio trabalha bonito no slide. Lembrou a melhor roupa. Papai. O que é isso, Taquio? O que é isso? Eu estou bem. Queria trabalhar amanhã, não. Mas me sustenta. Eu também estou procurando. Quando achar ali o coroa da lancha para a gente. Olha aí o Lúcifer. Vai sendo detonado pelo sabão. É só que eu mata, mata danado. Olha o Musa. O Musa também está aqui. Gente, hoje nós temos o Deuso e o Musa. É. É o Afrodite e o Musa. Está aqui. Eu estou aqui do outro lado. Vai chegando o Dioden. Vai trabalhando. Vai pegando aquele couro. Vai dando aquela rilada de placa. É primeira queda. Está daquele jeitão. Olha aí que delícia. Temos ali os meninos que estão aqui do outro lado. O Xablau também está longe. É. Sabão também já vem se preparando aqui com tudo. Está no high ground para cima. Tem chegando gente ali mais baixo. Vai para cima. É o Muso. É o Muso. Quer dizer, é o Musa. O Ruimbo levou o Musa. Olha aí. O John. O John também já está aqui. Já de olho na Perigosa. Vai para cima. John e Lulinha. Não quer nem saber. Perigosa já chega aqui se preparando. Vai dando aquela rilada de placa. Se prepara, Perigosa. Se prepara. Bota a arma. Está sem arma. Vai chegando de pistolinha. Mas não deu. O John está aqui. Vamos ver quem vai chegando ali também para poder participar da treta. É treta em cima de treta. Está aqui. Está aqui do outro lado. Vamos ver como é que vai ficando. Cadê o Xablau e o Shelby? Xablau e o Shelby está aqui. Está longe, hein? Está longe demais. Você é doido? Vamos ver como é que vai ficando. Temos aqui o John e o Lulinha. Vem rotacionando. Sabão está aqui do outro lado. Vai para cima, hein? Vai para cima do Takeo e do Gore. Olha só. Já vem tentando ali bater de frente com ele. Já vem dropando. Vai chegando com tudo para cima. Vamos ver como é que vai ficando aqui. Takeo já foi derrubado. O Gore também está tentando dar aquela guivada. Olha que delícia. O John também já vai se aproximando para tentar pegar aquele Refrague. O Lulinha também já está aqui do outro lado. Voltamos aqui para o John. Ativou o Snow. Vai para cima do Sabão. Sabão vai ser detonado. Olha aí. O Gore vai chegando para cima do Gore. Eita, meu Deus. Que delícia. Que emoção. Nossa senhora. Shelby está chegando aí. Olha o Shelby e o Xablau. Os meninos. Vem se aproximando. O Xablau não está conseguindo ali subir na pedra. Ele então resolve dar aquela rotacionada. Vamos ver o que vai dar. Que coisa emocionante. Já chego para falar aí, hein? KKK, dupla perfeita. Salve, Ayres Nana. Oi, Carrasco. Como é que você está, seu lindo? Tudo beleza com você? Beleza. Eu vou ter você aqui na minha live, hein? Muito obrigado mesmo. Acho que ele prefere ir de pirona. KKK, KKK. Monicão, comigo não acontece essas coisas. Olha aí. Dar um salve aí para a galera. Dar o quê? Dar HST. Gente. Tá bom. O salve aí, né? Gente, eu falei... Gente, mas não foi para isso, não. Eu falei um salve... Gente, aqui para a treta aqui. Um salve aí para a galera, né? Dar HST. E olha aí. Vamos ver como é que vai ficando. Então, os meninos aqui tentando pegar a high ground. Pegando aquela coisa toda, tal. Aquela situação. Vamos ver como é que vai ficar. Lulinha já está aqui, já ligadinho. O John também. Já riu a placa. Já vai para cima. Já trabalha aquela granada de inspeção. Eu quero ver final. Eu quero ver final. Ó, tá perdendo tempo. O Lulinha também já está aqui do outro lado. Vamos ver o que é que vai dar. O John já trabalhou ali para cima deles com a granada. Vai para cima. Xablau, se prepara. Lá está aí. Já está indo o John. Olha só. Vai sendo detonado ali pelo Lulinha. Vai chegando ali também o Shelby. Vai tomando aqueles presaços. Vai pegando aquele cobro. Vamos ver no que é que vai dar. Já aproveita aí a placa. O John vai para cima. Vai chegando com tudo e garantia da Winner. É isso mesmo. Você é louco. Foi demais aí. Monicão, para você ver, mulher. Minha bala com certeza ia tacar e eu ia de arrasta para cima. Então, cara, está muito lagado, na verdade, o jogo, né? E opa, não fala assim da minha Winx. Não, não. É só uma fadinha, Winx. É safadinha, né? É isso que você está querendo dizer. É uma safadinha. Lulinha e o John. Segundo lugar ficou aí para o Shablau e Shelby. Terceiro lugar ficou para o Gore e Taquil da Legion. Quarto lugar ficou para o Sabão e Ruivo. Quinto lugar, Tron e Perigosa. Sexto lugar ficou aí para o Pedrinho e o Musa. Sétimo lugar ficou para o Storm e Lucifer. Oitavo lugar ficou aí para o Major e Russo. Nono lugar ficou para o Doflex e Alexa. Décimo lugar ficou para o Profit e Mano Shoy. Retreita pesadíssima aqui, hein? Que delícia. Vamos ali para os detalhes. O Winner fez 15 quilos. Segundo lugar fez 2 quilos. Terceiro lugar também fez 3 quilos. Destaque para o quarto lugar que fez 14 quilos. Isso é louco. Olha aí. Top demais, gente. É, vamos ficar aí agora no aguardo da segunda queda. Vamos para cima. Você apagou por quê, Monicão? Por que você apagou? Não vê não, hein? Deixa aí para eu ler. Eu ia morrer só de bater de frente. Olha aí o Musa. Ai, as pedras do Codeme são diferenciadas. Elas dificultam a vida do jogador. Oi, Eduardo. Doflex vai dormir pensando na bala do iBot. Será? Sei não, hein? Olha o Laércio. Tudo bom, Laércio? Como é que você está? Deixa o Opácio e o Superboy jogar. Por quê? Ele está na lista? Se não está na lista, não joga. Que foi, Fadinha Wicks? Tá aí, é? Ai, ai, o quê? Tu ia falar, Safadinha. Eu confesso, tá? Confesso, Antinube. Eu falei, Safadinha. Eu falei. Mas não liga não, tá? Ninguém mandou você botar seu nick de musa. Oi, Carola. Salve, salve. Como é que você está, Braba? Seja bem-vindo aí à minha live. Olha aí. Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat. Ver como é que está rolando ali a treta. Que bala, hein, Dorflex? Olha aí. Você é doido? Sua onda é boa, hein, Lúcifer? Passa a classe quando? Gente, esse povo é demais. Um beijo do Antinube. Ai, gente do céu. Monicão apagou, mas eu li. Você li ou então depois você me manda, tá? Depois você me manda. Mas jamais faria uma coisa dessa. Eu nem te conto. Eu nem te conto, viu, Antinube? Eu nem te conto. Depois eu te falo. Depois, lá no grupo, lá no PV, eu te falo. Depois, tá? Você é do nada. Ô, espectra. Ele chegou, né? Tirou lá o link, né? Do pessoal. O nick do pessoal que ia jogar. Aí eu peguei e fui falar com ele, né? Que eu pensei que ele que ia sair. Ele, não. Não, não, não. Eu sou a musa. Aí eu fiz. Ai, que bandidinho. Tá aí como a musa. Ai, ai. O moço mandou três vezes a mesma frase pra ter certeza que foi lida. Pois é. Não, Laércio, deixa eu te falar. Se você não tá com o nick na lista, não adianta, né? Querer jogar, invadir sala, vai ser expulso. E tem mais. O que é que pode ocorrer? Ocorre que atrapalha, né? Todo aí o nosso esquema. Toda a nossa organização. Eita, olha só. Teve gente que entrou no... É, teve gente que ficou no slot errado, hein? Você é mó safadona. Manda, manda, meu amor. Manda, manda, manda. Eu não sei de nada, hein, Spectra. Eu não sei de nada. É tu que tá falando. É tu que tá falando. Chegou! Olha aí, chegou. Boa noite, tudo beleza, Bruno? Como é que você tá? Tudo na paz? Você é melhor não. Ai, para, Antinube. Olha aí. O Antinube tá querendo me conquistar, Spectra. Essa safadinha aí. Essa musa safadinha tá querendo, olha só, me iludir. Não vem não, hein, Antinube? Não vem não. Olha, esse povo do Codem, devia todo mundo trabalhar com mágica. Sabia? Com ilusionismo. Porque o povo pra gostar de iludir. De um modo em geral, tá? De um modo em... Eu tô literalmente generalizando isso aí. Vamos pra cima. Vamos que vamos. O avião já sai decolando. O traçado já foi feito. Estamos passando aqui próximo a Porto, sentido a Sakura. Isso aí. Vamos ficar ligadinho, hein? Ligadinho nos saltos pra tentar pegar o first blood. E vamos pra cima. Nana, vocês achando que eu faria uma coisa dessa? Jamais sou um anjo. Verdade. A Spectra é uma miniatura de anjo, gente. Acabou. Mentira, Spectra. Mentira. Vamos ficar ligados aqui nos saltos. Vamos ficar de olho. Pelo amor de Deus, alguém apaga esse áudio aí, por favor. Alguém apaga essa minha fala? Vamos ficar ligados aí. Porque parece que em mercado o bicho vai... Mercado o bicho vai pegar, hein? Parece que em mercado o bicho vai ficar daquele jeitão. Já estamos aqui. Olha aí. Estamos com o Xablau, hein? Xablau também já vem pegando aquele cubo e vai tentando dar aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ficando. Sapa! Sécurity vai chegando com tudo ali. Secreto, na verdade, vai chegando com tudo ali pra cima do Pedrinho, hein? Tão longe do que eu imaginei que fosse acontecer. E aconteceu. Olha aí. Profit também parece que tem confusão. Já vem pegando aquele cubo e vem tentando dar aquela rotacionada. Voltamos aqui pro Mano Shoy. Tem o John também aqui. Já vem na plataforma. Vamos voltar aqui pro Mano Shoy. Mano Shoy também já tá queimando fundo. Vai se preparando contra os meninos da Legion. Isso mesmo. Kempa e Swag. Olha aí o Profit. Vai chegando com tudo pra cima do Kempa. Kempa vai tentando pegar aquele cubo. Vamos ver no que que vai dar. O jogo tá lagadérrimo. Russo, vem pra cima. Mais jovem detonando ali o Swag. Vamos ver. Mano Shoy também já vai chegando com tudo ali. Vamos ficar na expectativa. Kempa tá aqui do outro lado. Vai tentando dar aquela guivada. Voltamos aqui pro Russo. Russo também vai pegando cobra. Major tá aqui do outro lado. Se prepara. Vamos ver como é que vai ficando. Olha só. Rotaciona. Já tem aqui Mano Shoy. Vai chegando com tudo pra cima do Major. Tá de RPD. Major também já tá aqui mais do outro lado. Russo disse que tem cobra. Vamos ver. Vai rotacionando. Já chega municiando também ali. É só Chopper. Isso mesmo. Olha aí. Trabalhou bonito. Vai pra cima do Profit. Profit já foi derrubado. É Chopper, papai. O negócio aqui é sério. Demora de pegar. Mas quando pega tá lascado. Mano Shoy já chega dando aquela dropada. Vamos caçar umas confusão pelo mapa. O negócio aqui tá ficando boa. Voltamos aqui pra Pocah. A Pocah também já vai chegando com tudo ali pra cima do Dan. É. Olha aí. Vamos ver como é que vai ficando. Vai finalizando ali o iBot. A Pocah vem o iBot. Bonito pra cima dos meninos da tribo. A Braba. Vai chegando com tudo ali. Rotaciona. Vamos ver o que é que vai dar. Se prepara. Vamos ficar aqui já de olho na treta. Vamos ficar aqui ligadinho na situação que vai acontecendo. O Storm e o Lucifer também já estão aqui. Temos também aí a patroa e o Afrodite. Isso mesmo. Tiba. Vai chegando com tudo pra cima. Olha o Afrodite. Vai sendo detonado. Tiba se igualando a sua Du. Ele disse. Não. Minha Du tem duas kills. Também quero ter duas kills. Vamos ver no que que vai dar. Os meninos da Chaco também já tá aqui mais o fundo. Voltamos aqui pro Miki. Também já vem se preparando. Vai tentando rotacionar. Vai chegando ali com tudo pra cima dos meninos da DF. Lucifer e Storm já fizeram ali cada um um abate. Pra também ninguém ter problema nenhum. É isso mesmo. Vai chegando ali o Manu Show e vai pra cima. Vamos ver no que que vai dar. A Pocah também já tá vindo. Já chegou ali avistando o Storm. Storm vem pegando aquele cobra. Ele vai tentando dar aquela rilada de placa. Temos a Pocah aqui também do outro lado. Se prepara. Vai chegando ali. Rotacionando. Vai chegando com tudo pra cima do Manu Show. Manu Show também já vai ativando aquele snow. Vai tentando dar aquela guivada. Vai pegando aquele cobra também mais o fundo. Olha só a treta. É treta em cima de treta. Eu gosto na escola, mas não sei como falar pra ela. Como é que eu admito pra ela que eu gosto dela? Agora foi que deu. Eu tenho uma vida amorosa mais problemática? Olha, minha vida amorosa é capenga, xoxa, doente, anêmica. E eu vou dar conselhos. Tá vendo, né, Magia? Os meus conselhos são maravilhosos. As pessoas me pedem conselhos. Vou ajudar você, Eduardo. Vou ajudar você, sua conselheira. E quero ser aí a madrinha do namoro, hein? Vou ajudar você. Você vai conquistar ela. Porque a gente vai ser miserê. A gente vai botar pra lá. E você vai ganhar essa menina. Se preocupa não. Me chama no Whats. Porque eu não posso dar conselhos aqui na live, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aí como é que tá rolando aqui pelo mapa fora, hein? Perigosa já. Olha, perigosa e Lele. Lele levou a melhor ali pra cima da perigosa. Vamos ver o que é que vai dar. Lele também já daqui mais o fundo. Vem pegando aquele cobra. Vai chegando com tudo. Vai detonando. Detonou. Vai levantar ali seu Du. Vamos ver como é que vai ficando a situação. Eu vi. Me tira, Spectra. Foi um problema de áudio muito sério que teve aqui na minha live. Vamos pro Dringo. O Bila também já vem chegando ali fazendo abate, hein? O Alisson também já vai chegando pra cima ali dos meninos. Voltamos aqui pro Xablau. Xablau também parece que tem confusão. Tem o Shelby, tá aqui rotacionando. Vai chegando com tudo pra cima dos meninos da VF. O Alisson já foi de base. Olha o Gringo, hein? O Gringo também ainda continua aqui. Vai chegando com tudo pra cima do Cronos. Marconi tá do outro lado. Vamos ver o que é que vai dar. O Rigos também já vem chegando aqui pra festa. Não sabia que o Rigos tava aqui não hoje, hein? Vamos ver aí. Nobre também já tá ali mais abaixo. Junto com o Kira. Também não sabia que esses meninos estavam aqui. Mas aí vamos ver o que é que tá acontecendo aqui pelo mapa, hein? Rotaciona ali os meninos. Vamos ver se a gente acha mais alguma treta. Tem o John. O John que ainda continua ali na plataforma, né? Deixa eu ver o que é que tá rolando aqui. Salve! Salve, Rotive! Como é que você tá, seu maravilhoso? Voltamos aqui pro R-Cheat. Olha só. R-Cheat também já tá aqui do outro lado. Spectra, iludir é só com a magia. Olha aí a magia, minha filha. A magia é a única magia que não ilude ninguém. Kitana já vai chegando ali com tudo pra cima do Pedrinho. Cadê o Pedrinho, hein? Cadê o Pedrinho? Deixa eu chegar aqui com tudo pra cima do Pedrinho. Pra eu saber. Pedrinho era do de quem? Voltamos aqui pro Kira. Kira também já foi de base. Temos aqui do Flex. Opa! Voltamos aqui pra Natasha. Natasha também já tá aqui do outro lado. O jogo tá me mandando aqui pra um canto. Eu quero ir pra outro. Tá uma confusão só. Temos aqui o Major e o Russo. Já chega ali brincando também de rotacionário. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. Vai chegando ali com tudo pra cima de um helicóptero do Mano Shoy. Que tá tentando vir ali. Mas eu não sei. Dropou! Dropou! Agora eu quero ver. Mano Shoy já vem trabalhando ali no high ground. Rotaciona. Vai se preparando. Vamos lá. Vai trabalhando granada. Vai chegando ali com tudo. Vamos ver aqui mais ao fundo. Voltamos aqui pro Pofrit. Profit também já vai chegando com tudo pra cima deles. Vai tentando pegar aquele cobre. Major já foi derrubado. Mano Shoy também já tá aqui. Vai chegando com tudo pra cima do Russo. Mandou! De beise! É isso aí! Caçou! Convidou! Chamou e não deu conta? Tem que... É! Tem que botar o banquete, meu filho! Não deu conta? Os meninos levou a melhor. É isso mesmo. Enquanto isso, vamos caçar. Tem o Jimmyzinho aqui, hein? Jimmyzinho vai chegando ali também mais ao fundo. Parece que tem gente ali na plataforma. Enquanto isso... Daqui a pouco eu chego aí pra poder falar no chat, hein? Daqui a pouco eu chego. Me chama. Tá, Eduardo? Não liga pro que a magia fala, não. Putz, tá pra nascer alguém que prove do próprio veneno mais que eu. Eu falei. Tá vendo aí, Spectra? A magia não é uma pessoa pra se confiar em iludir, não. Que ela sempre cai na própria ilusão. Storm! Storm também já tá aqui junto. Também tentando rotacionar. Vamos ver no que que vai dar. Temos aqui o Sr. Booth. Sr. Booth também já vem pegando aquele cobre. Sabe que na plataforma ali já tem os meninos da PH. Isso mesmo. Lele tá chegando ali atrás, hein? Já sendo derrubada pelo Freilozinho. Eu falei! Freilozinho já vem chegando ali com tudo. Olha aí. Dropou. Jimmy também já tá aqui. Vai chegando com tudo pra cima deles. Vai trabalhando bonito. Pra cima do Sr. Booth. Mandou de beise. É. Tá chegando ali o gringo e a Natasha de helicóptero. Passou direto. Temos aqui também o Profit. O Profit também já tá de olho. Quem é que tá ali do outro lado? É. Bila tá passando aqui também mais abaixo. De carro. Em conjunto com o Carlone. Voltamos aqui pro Shelby. Shelby tá de helicóptero. Olha só como é que tá bonito. O Profit também já tá aqui. Vai chegando ali com tudo pra cima deles. Vai fazendo aquele convite. Terror tá aqui do outro lado. Vamos ver. Rila Placa. Vai tentando rotacionar. Tá no meio de um sanduíche. Renato já vem chegando ali com tudo pra cima dos meninos da Legio. Mano Xói. Trabalha a granada. Vai pra cima. Rotaciona. Vai chegando ali tentando. É. A Lodaut. A Lodaut já tá daquele jeitão. Vem pegando o cover. Olha só. A treta aqui tá só começando. Vamos. Tamos aqui pro Terror. Terror também já chega dando aquela luteada. Vai chegando com tudo ali pra cima dos nobels. Isso mesmo. Mano Xói. Vai pra cima do Renato. Vai fazendo abate. Olha o Gringo. Também vai chegando. O Gringo levou a melhor contra o Mano Xói. Que que é isso? É. Mano Xói já foi derrubado. Voltamos aqui pro Profit. Profit disse. Oxi. Uma porra. Você caiu. Fica aí sozinho. Tempa. Tá do outro lado. Rotaciona. Vamos ver o que que vai dar. Suag também já tá ali. Vamos ver. Tem aqui o Terror. Ele tentou dropar ali na moto. Mas não conseguiu. E vai pra cima do Terror. Nada. Kitana. Kitana fez. Oxi. E agora? O que que eu faço da minha vida? Meu Deus. Alexa e Doflex já foi derrubada ali pela Docinho, hein? Docinho chegou fazendo abate surreal pra cima dos meninos da DF. Tem o Gringo. O Gringo já tá aqui do outro lado. Vai tentando rotacionar. Não tem ninguém próximo a ele. Tudo bem. Ninguém tá vendo nada. Voltamos ali pro Gegel. Gegel. Docinho tá aqui. Né? É. Olha. Eu não sei bem não. Mas depois eu vou dar uma olhada na minha lista. Olha o Kempa. Parece que tá bugado. O Suag tá aqui do outro lado. Profit também já tá aqui. Vamos caçar aí mais confusão. O mapa parece que tá bem parado. Olha o Bila. Bila também já vem trabalhando aqui bonito pra cima do Shelby. Mas foi o Carlone que levou a kill, hein? O Carlone levou a kill. Lulinha. O Storm também já vem chegando ali pra cima do Lulinha. Vem fazendo sua double kill. Vai chegando ali. Vai lutando. Vai se preparando. O Brabo. Cadê o Lucifer? Lucifer tá bem mais ao fundo. Vai chegando ali. Vamos ver como é que vai ficando aqui a treta. Galera, pera aí que eu chego no chat. Pera aí. Pera aí que eu chego no chat. Pervo. Eita, Lelê. Eu já gosto desses meus perseguidores. Meus perseguidores são maravilhosos. Olha só. O John vem chegando com tudo pra cima. Já levou ali o Storm. Agora vem chegando o Lucifer. Vamos ver no que que vai dar. É X1, hein? X1 de Brabo. Lucifer e John. Lucifer também já tá aqui mais ao fundo. Vai se preparando. Vai tentando dar aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ser aqui a treta. Se prepara. Olha aí. O John também já tá ali do outro lado. Vem tentando rotacionar. Vão brincando de ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. E enquanto isso, vai chegando. Olha só que delícia. Vai se preparando. Quero ver quem que gasta mais munição. Vai chegando com tudo. Ele vai avançando. Vamos aí. Pra cima. O John também já tá ali pegando aquele cobre que tá aqui só ligado. Viu a placa. Sabe que o bicho pode pegar pro lado dele. É treta em cima de treta. Vamos ver. Miguel também já vem chegando ali fazendo aquele abate. Enquanto isso, eu tô aqui esperando esse X1 acontecer. X1. Vai pra cima. Olha aí. Vai diminuindo espaço. Vai pra cima. Lucifer. Ele cai de 12. Pra cima do Lucifer. Vai chegando com tudo. Mas o Lucifer também já não perde tempo. O Lucifer. Derruba. Vai sendo derrubado. Mas nada. Ninguém faz nada. Deu tempo o Storm voltar. E olha só. Tá brincando de ciranda. Cirandinha de novo. Vai tentando dar aquela guivada. Não pode dar as costas. Vai se preparando. Vai pra cima. Trabalhou bonito no slide. Vai chegando ali o Storm. Teve que esperar o Storm chegar. Pra poder dar aquele apoio. Lucifer, meu filho. Que que é isso? Vamos caçar agora, hein? A Kitana. A Kitana também já chega aqui no telhado. Dando uma negativa. Chegando com tudo. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. Pelo outro lado do mapa. Se rola mais alguma treta. Swag. Olha só. Que bonito. Tá aqui do outro lado. O Kepa também já vai chegando com tudo. Pra cima dos meninos. Vai pra cima da Pocah. Chiba disse. Pera aí, menino. Pera aí. Não é assim não. O Chiba chegou pra fazer o abate. Vamos ver como é que vai ficando. O Chiba já vem rotacionando. Vai chegando com tudo ali pra cima do Swag. Finalizou. Finalizou. Tá vendo o Kitana, né, Chiba? Se prepara que tá vindo bicho aí pro seu lado. Vemos aqui o Nobel. Kitana também já vem chegando com tudo. Fazendo abate. Eu avisei ele. Não quis me ouvir. Não posso fazer nada. Eu avisei. Voltamos aqui pro Chico. Não narrei o Chico hoje. O Chico tá aqui. Vamos ver. O Dexter. Já vem tentando rotacionar. Quem é que tá aqui do outro lado? Temos aqui a docinha e o R-Cheat. Né? Enquanto isso. O Thanos entrou solo. Lá ele. É. O Thanos tá aqui. Né? Que eu acho que o Dudo Thanos era ele. Vamos ver aí. Como é que vai ficando essa treta. Temos aqui o Sobral. Sobral também já tá aqui. Mas ao fundo vai tentando dar aquela rotacionada. A docinha também já tá aqui. Vai se preparando junto com a R-Cheat. Vai pra cima do Dexter. Olha aí. Dexter também já tá ali. Mas ao fundo vai tentando pegar aquele cobre. Temos o Chico. Vai pra cima daí, gente. O Chico matando. Fazendo ali seu primeiro abate. É isso mesmo. Dexter também já vem chegando ali com tudo pra cima da docinha. Ele já chega ali pra dar aquela luteada. O Storm dropou. Vai chegando pra cima. Storm e Lúcifer. Vai se atrapalhando ali na pedra. Vamos ver o que que vai dar. Lúcifer vem rotacionando ali pela negativa. Enquanto isso. O Storm também já vai chegando com tudo. O Dexter também já vai pra cima. Já foi detonado ali pelo Miguel. Miguel que tá do outro lado. Olha aí o brabo do Miguel de Sniper, hein? O Storm se der cara leva. Se der cara leva. Foi detonado. Vai ser finalizado. Chico ficou só. Já foi ali detonado também pelo Lúcifer. É isso mesmo. Se o Lúcifer der vacilo. O Miguel leva. Miguel já tem triple kill ali. Só de Sniper. Cê é doido? Vamos caçar, hein? Vamos caçar. Porque o Rigos também parece que tá aqui mais abaixo. Vai tentando rotacionar. Não tem ninguém ali próximo a ele. Até o momento eu não avistei ninguém. Vamos ver se a gente acha ali mais alguma treta. Enquanto isso. Daqui a pouco eu chego no chat, hein galera? Daqui a pouco eu chego no chat. Pra falar com vocês. Thanos. Thanos tá aqui solo. Kitana. Vai se preparando. Vai chegando com tudo ali pra cima do Shelby. Vem pegando o cobre. Vamos vendo o que que vai dar. Nobels. Também já tá aqui. Vai de olho nele. Shelby também já tá ali do outro lado. Vai chegando com tudo pra cima da Kitana. Só que Kitana disse. Não vem não, meu filho. Não vem não. Porque você não tem peito de aço. Taquil. Tá distante. Mas olha aí. Natasha vai chegando com tudo pra cima do Xablau. Olha o Taquil. Vai se preparando. Pra cima dos meninos. Nobels. Já vem trabalhando ali no Smoke. Vem chegando ali com tudo pra cima do loadout. Kitana também vem tentando ali lutear. Taquil tá de olho. Não sabe quem que tá chegando. Temos ali também Natasha. Natasha tá do outro lado. Nobels também já tá aqui mais fundo. Voltamos aqui pro Gore. Olha só. Gore também já tá aqui já no telhado. Que o cara quer ficar nas alturas. Já chego aí pra falar com vocês, hein. Já chego. Vamos ver aí como é que vai ser a treta. Voltamos aqui pro Lucifer. Olha aí. O Lucifer aguardou até o Storm voltar. O Gore também já tá aqui na expectativa. O Lucifer já chega ali também trabalhando com o Smoke. Pro Storm ir lutear ali, né. Pegar todas as suas arminhas bonitinhas. Taquil tá aqui também na expectativa. É só treta. E não mata ninguém. Não mata ninguém. Eu quero ver gente morrendo. Eu quero pegar ação. Eu quero pegar violência. Eu quero ver gente aqui brigando. Dando tiro no outro. Vamos ver como é que vai ser. O Sobral também tá aqui. Eu quero ficar doida. Mais do que já sou. Olha o Gore. O Gore tá ali só na expectativa. Vamos ver o que que vai dar até o momento. Essa é a segunda queda. É. Olha o Rigo. O Rigo já chegou ali também fazendo o seu abate. Vai chegando com tudo pra cima. Vai trabalhando bonitinho. Pra cima. Profite. Disse. Não, papai. Você é doido? Tá querendo sambar bonito na minha frente? É. Chegou. Já mandou ali de beise. Já vai pro Lobby. Thanos tá aqui do outro lado. Granada vem chegando pra cima dele. Vamos ver. Eita. Será? Ou foi só meu jogo mesmo que tá alagado? Eu avistei a Granada chegando ali próximo do Thanos e não teve nada. Nenhuma treta? Voltamos aqui pra Kitana, hein? Mano Shoy. Caiu ali também pra Seip. Kitana também tá aqui mais abaixo. Nobels também já vai chegando com tudo ali pra cima da Natasha. Natasha vai dando uma de gachinha ali pelo telhado. Vai tentando trabalhar do outro lado. Vai chegando gente. Kitana também vai. Vai pra cima. É a ordem assassina da mulher. Olha aí, Nobel. Já vai sendo derrubada ali pelo gringo. Gringo disse. Que isso, minha irmã? Tá pensando o quê? É fácil. Se derruba meu duro, também derruba o seu. Vai se preparando, Kitana disse. Não. Não é bem assim. Você não manda em mim. Vai chegando com tudo. Vai sendo finalizado. É isso mesmo. Olha aí. O Sobral. Não, foi o Gegê. O Gegê chegou ali com tudo pra cima. Não quis nem saber. Fez ali o rango em cima dos meninos. Detonou geral. Vamos aqui pro Storm. O Bravo. Vai sentando ali, rotacionar. O Lúcifer também já tá ali mais abaixo. Vai chegando com tudo. Temos aqui o Gory. O Gory tá ali na janela dando um monte de fofoqueiro. Vai se preparando. Já avistou ali o Gegê. Já avistou o Gegê. Só que... Opa. Olha aí, hein. Vai tomando aqueles presaços. Quem tá chegando ali mais abaixo? Vamos ver. É o Carlone e o Bila. Sobral também já tá aqui do outro lado. Não teve muita coisa que ser feito. Voltamos aqui pro Gory. Gory também já tá aqui mais ao fundo. Voltamos aqui pro Carlone. O Bila também já vai estar chegando dando aquela rotacionada. Vai tomando aqueles presaços, hein. Não sabe de onde é que tá vindo. Mesmo assim, querem ir. Querem bater de frente. Vem pegando o cover. Tem ali o Lulinha e o John. Lulinha e o John tá da outra casa. Olha só. Vai chegando ali. Ele também já vai tomando aqueles presaços. Vai tentando pegar aquele cover. Voltamos aqui pro John. John vai trabalhar a granada pra cima deles. Vai avançar. A Carlone parece que tá ali no quentinho. Enquanto isso... Opa. John vai pra cima, hein. John vai pra cima. Não quer nem saber. O Carlone tá aqui. Tá esperando ali o Lulinha. Lulinha diz que vai invadir. O John também já tá aqui do outro lado. Vamos ver o que que vai dar. É treita. Logo eu vi. Loadout. Por isso que tá acontecendo isso. Loadout. Bila também já tá aqui. Mas o Bila vai tentando rotacionar. Só tá avistando ali o pixel dos meninos. Não sabe mais o que fazer. Vai pra cima. Vai tentando. Não conseguiu. Tentou pegar a cover. Estão varando a parede pra cima dele. Olha só. O John também já tá aqui. O cara tá detonando a parede. Se demolir a casa. Activisa vai cobrar de vocês. Sobral tá aqui do outro lado. Voltamos aqui pro Bila. A Bila também vem pegando aquele mais no fundo. Vem pegando a cover. Vai sendo detonado. É isso mesmo. Carlone é o único remanescente do momento. Já avistando ali os meninos. Vamos se preparar. Temos aqui o John do outro lado. Vem luteando. Temos aqui o Lulinha. Lulinha também já vai se preparando pra cima do Carlone. Carlone vai sendo finalizado. É o Lulinha que vai chegando pra cima. É. Aqui tá como. Aqui tá como. Tá daquele jeitão. Galera. Pera aí que eu chego no chat. Mano o Shoy. Vem pegando o cover. Se prepara. Vamos ver aí como é que vai ficando aqui a situação. A Seif também já não contribui. Vai fazendo acontecer aquele encontro amoroso. Temos aqui Gegel. Do outro lado. Tem o Gord também que já vai chegando com tudo pra cima dele. Vai dropando. Vai chegando. Tocando terror. Vai pra cima de AK117. Faz o abate. Taquio já foi derrubado. Gord já foi de base. É isso mesmo. Miguel tá aqui dando uma de gatinho pelo telhado. De Snipe. Vai se preparando pra poder bater de frente. Mano o Shoy também já chega ali rotacionando. Vem pegando aquele cover. Temos ali o John e o Lulinha. É. Olha só, gente. Final de segunda queda. Temos um duo e dois solos. É. Tentativa de quê aí? O qual seria o correto? O Mano o Shoy se juntar com o Miguel. Matar os outros dois lá. Depois os dois entrar numa treta de X1. Não é isso? Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca acontece. Olha o John. Já chega ali dando aquela luteada. Miguel tá aqui do outro lado. Vamos ver o que é que vai ser. Vai se preparando. O Lulinha tá aqui quietinho no dele. O Mano o Shoy tá deitadinho descansando. Já chego pra falar com vocês. A expectativa aqui tá grande. É. O negócio aqui tá bom. O jogo deu aquela travadinha. O John também já tá aqui já de olho no Miguel. Miguel tá ali. Vai pra cima. Quebra de colete. O brabo. Vai tentando rotacionar. Já liga. Já rila aquela placa. O Lulinha também já tá aqui mais a fundo junto com o John. O John vai tentando rotacionar. Já pega aquele cover. Já tem uma visão do que tá acontecendo. O Mano o Shoy também já vai chegando com tudo pra cima dele. Vai pra cima. Lulinha. Já recebeu aquele esprezaço. Mano o Shoy vai se preparando. A Sep também já não contribui. Miguel já tá aqui ligado. Vamos ver o que é que vai acontecer. John vai vir chegando aqui. Vai tá de olho ali no Mano o Shoy. Mano o Shoy vai meter a cara. Vai detonar. Mentira. O brabo chegou pra cima. Vai pegar cover. Vai ser finalizado pelo Lulinha. Lulinha vai levantar. Miguel. Agora é a hora. É a oportunidade que você tem. Vai trabalhar a granada pra cima dos meninos. Tá levantando, Miguel. Tá levantando. Vai chegando com tudo ali pra cima. Vamos ver o que é que vai dar. Lulinha já vem rotacionando. Pega cover. Olha aí. A granada de dispersão dele já tá aqui mais ao fundo. Vamos ver o que é que vai dar. John também já tá ali mais ao fundo. Vai se preparando. Já municia sua arma pra cima. Miguel. Tá aqui do outro lado. Olha só. Será que vai jogar outra granada? Vai jogar outra granada. Só que os meninos também separados. É isso mesmo. A Sep daqui a pouco já não vai contribuir com eles. Vai chegando ali trabalhando granada pra cima deles. Enquanto isso o Lulinha vem rotacionando. Vai pegando aquele cover. Ele já tá na expectativa. Vamos ver o que é que vai dar. John. Tá aqui também do outro lado. É a safe, hein? É a safe. O Miguel tá num erro surreal. Que ele tá bem na beira da safe. Vai rotacionar. Os meninos tá do outro lado. Olha aí. Olha aí. Vai ser obrigado a meter a cara. Os meninos vão ter que avançar. Vai ficar no aberto. Sem cover. Pra ninguém. Vai chegando ali com tudo pra ele. Ele ainda achou. Ainda teve a chance. Você achou. Pegou aquele cover. Tá aqui deitadinho. Os meninos mesmo assim tão acertando ele. Ah, vai ser derrubado. Olha o John. Vai chegando com tudo pra cima. E vai fazendo o abate. Eu falei. Ninguém quis ouvir. Cê é doido? É. Vamos que vamos. Minha magia é falha. Melhor não pedir conselhos nos próximos quatro anos. Pare com isso. Corre, Eduardo. Me tira. Fica, Eduardo. Carola, arrasta pra cima pra mais conselhos. É isso aí, Carola. Cacacá, você é a melhor nana. Tamo junto, Eduardo. Tamo junto. Fuja para as montanhas. Mentira. Salve, Yokoshima. Olha aí. O Ina ficou pro Lulinha e o John. Segundo lugar ficou pro Miguel e Depen. Terceiro lugar pro Fit e Manu Shoi. Quarto lugar ficou pro Sobral e Gegê. O quinto lugar, Goro e Takeu. Sexto lugar, Carloni e Oldbilla. Sétimo lugar pro Lucifer Storm. Oitavo lugar pro Nobels e Aquitana. Nono lugar, Natasha e Gringo. Décimo lugar ficou aí pro Thanos. É, olha aí que delícia, hein? Caraca, cara. Sala lotada. O Ina fez cinco kills. Segundo lugar fez oito kills. Terceiro lugar também fez cinco kills. Destaque para o sexto lugar que fez seis kills. Sétimo lugar fez sete kills. Oitavo lugar também fez seis kills. Nono lugar também fez seis kills. E só, só. É isso aí, papai. Só. Acabou. Vamos que vamos. Vamos ficar agora na guarda da terceira queda, hein? Terceira queda. Vamos. Olha aí. Ó, Carola. Sai, Yoko. Deixa o Yoko, Carola. KKK. Meus conselhos são bons demais. Espectra. Todo mundo quer ir não tomar meu lugar, velho. A conselheira sou eu, pô. Sou eu. Da última vez que eu recebi, segui meu próprio conselho, quase fui de base. Eu nem me escuto mais, só me do conselho. Gente, essas são as minhas amigas. Samu, tamo junto, meu lindo. Você é a melhor narradora do COD. Muito obrigada, Samu. Você que é maravilhoso, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Magia Nana, melhor. Spray Rexona do Cranco. Rexona não te abandona. Jamais. Oi, Carlinho. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Acho que Gegel não tá na lista. Então, eu também acho. Quitana pede ajuda pro Sub-Zero. Olha isso. KKK. Salve, Dedé. Como é que você tá? Tudo beleza? É, cheguei agora. Perfeita. Depois posta, quero ver. Tô aqui no canal. Tá aqui no canal. Ah, sim. Olha aí. A minha paixão, a marca Gélida. A marca Gélida ou a KGélida? Amanhã assisto. Obrigada, pai. O Antinube. Esse nick não tá me trazendo sorte. Agora você vai ficar com ele, Antinube. Você vai ficar com esse nick. Não quero nem saber. 34 pessoas assistindo a live. Apenas 14 likes. Que isso, galera? Já chega deixando aí aquele likezão. Vamos pra cima. Entendeu? E se você não é inscrito no meu canal, por favor, já se inscreve aí. Dá essa moral. Ajuda essa filhotinha de Cruz Credo. Ah, bateu a meta dela de 2k. Descrito, hein? Cê é doido? Tem que sair e voltar pra atualizar. Ah, tá. Pra mim tá 14. Agora 13, acredita? Oxente. 31 pra mim. Atualizou, mas ainda falta 3. É. Pra fechar a conta certinha. Olha aí o rotivo. Espectrinha pelona. Eita. Aí vem a espectra, rotivinho. Olha aí, que delícia. Matheus. Deppin aqui. Oi, Deppin. Tudo beleza? Antinube. Nana Psico entrou no lugar do Pedrinho. Por quê? Olha aí. Tudo errado. Tá tudo errado. Daniel Sobral. Salve. Salve, Sobral. Tudo beleza? Tudo errado. Você tá bem, safadinha. Olha aí, safadinha. Tá errado essa situação, hein? Tá errado. Os players aí estão analisando. Vamos ver o que é que vai dar. Ô, ela me viu. Que isso, Dedé? Tá caçando confusão a hora dessa? Terceira queda, hein? Meu irmão, do jeito que tá aqui. Essas partidas. Eu não tô conseguindo nem olhar o chat direito. Não tô conseguindo nem olhar o chat. O que é que é doante? Será que rola balinha de KRM nessa última queda? Então, rolou algumas balinhas de KRM na segunda. Mas, é, no final, né, não sei se vai rolar. Acho que, do jeito que tá aqui, né, a movimentação, tá frenético demais. Tá meio difícil, hein? Ah, vamos aqui, vamos aqui. Olha aqui o safadinha. Olha aqui o safadinha, espectra. Olha ele aqui. Oi, musa. Tudo bom, gata? Como é que você tá? E essa maquiagem, mulher? Hein? Tá linda com essa maquiagem, hein? Olha a maquiagem dela, espectra. Olha aí, que linda, gata. Tonda de azulzinho. Ai, que que é isso? Ai, ai. Olha, patroa. Olha aí. Cadê o Afrodite? Ah, tá ali. O Afrodite tá lá dentro do galpão. Ai, ai. Se não, viu? Aqui é treta das pesadas, meu filho. Tá pensando o quê? Olha aí. Já vai ser dado início para a terceira queda. O avião já está decolando. O traçado já foi feito. Estamos passando aqui próximo. A esquintal. Brejo frígido. Sentido é state. É isso mesmo. Vamos ficar ligadinho aí nos saltos. Porque agora é a hora. Agora é a hora que filho chora e a mãe não vê. Se prepara, galera. Se prepara. Peraí que eu volto. Peraí que eu volto. Cheguei. Foi rapidinho. Tá vendo? Vamos ficar ligadinho. O Cronos parece que tá ali meio bugado. Né? Sanatório parece que vai passando gente ali. Vamos ficar ligados aí. Tem já gente aqui em Brejo frígido. É a Quitana. A Quitana também já chega ali dando aquela luteada. Vamos ver. O John já vem chegando ali com tudo. Já vem fazendo ali. Oxe, cadê? Eu fui pro John errado. Eu fui pro John errado. É esse John aqui, ó. O John já vem fazendo. Foi esse blood ali pra cima dos meninos da VF. É isso mesmo. Já tá aqui do outro lado. O Alan aqui também já vem tentando rotacionar. Vamos ver como é que vai ficando. Tem frelozinho aqui também, hein. É. No Bell já vem fazendo ali o abate. Junto com a Quitana também. O Cronos parece que tá bugado ali. No Bell também já tá aqui mais do fundo. O Alan que já vem chegando fazendo a festa também ali pra cima. Vai devolvendo. Reverso também parece que ele tá aqui em confusão. Rotaciona. Mercado Negro já chega dando aquela rilada de placa. Eu não aguento ver essas... Viva a Jalbi! Chegou pra cima. É isso mesmo. Do Flex já foi de base. Vamos ver. Que isso, gente. Vamos caçar mais confusão. Tem Lele aqui também. Lele vai tentando dar aquela rotacionada. Vai chegando com tudo pra cima do Chico. Nossa! Lele matou o Chico. Vai fazendo o abate, Lele. É. Voltamos aqui pro Tron. O Tron também já vem pegando aqui. Ativou o Snow dentro da igreja? Olha, você vê como é que o jogo tá alagado, hein? O cara vem chegando ali e vem ativando o Snow. O Snow. Temos aqui também que tá junto com o No Bell. Vai tentando dar aquela rotacionada. O jogo também já não contribui. Galera, peraí que eu chego no chat. A situação tá ficando difícil. Musa. O Musa já foi de base. O Psico também. O Chablau já tá ali também fazendo o abate pra cima deles. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. É treta, hein? Chablau também já tá aqui. Vai rotacionar. Vamos ver o que é que vai dar. Tá todo mundo ali em mercado. Aqui tá daquele jeito. Ó, me mandaram pro Jimmy. Não sei nem porquê. Jimmy tá solo. Vamos me mandar agora pro Marconi. Eu quero pegar um... Poxa, tá difícil desse jeito, viu? O jogo hoje tá difícil. Não tá ajudando com nada. Tá me deixando revoltando. É, o gringo. Tá aqui do outro lado. Vai tentando rotacionar. Acho que o Dorflex não precisa. O Dorflex já tá sem a cabeça. O Dorflex já perdeu a cabeça. Há muito tempo. Sabonro. Tá aqui do outro lado. Alexa. Tá aqui quietinha na dela. Sabe que a situação não tá boa. Então ela vai tentando dar aquela guivada. Enquanto isso, vamos caçar confusão. Vamos aqui pro Gegê. Olha aí o Gegê. Também já tá aqui junto com o Sobral. Sobral. Opa. Taqueu. Vem pra cima. Olha o bug. Você vê como é que tá o bug, né, cara? O cara tá com a arma na mão, mas não aparenta. Agora vai chegando com tudo ali pra cima do Taqueu. Taqueu também me deu a cara. Olha só. Vai chegando, tocando o terror. Pega a cobra do Taqueu. Vai se preparando. Vamos ver como é que vai ficando ali a situação. É treta. Taqueu. Vem pegando cobra mais uma vez. Vai chegando ali com tudo pra cima. Vai de 12. Mentira. Resolveu. O cara ainda levou pra cima do Gegê. Agora vai finalizar de 12. Vamos ver como é que vai ser. Sobral tá aqui do outro lado. Vai chegando com tudo. Vai tentando se agrupar. Vai pra cima ali do Taqueu. Taqueu também já tá ali na expectativa. Ele já tem uma visão do que tá acontecendo. Taqueu ainda não visualizou. Ele vai com a vívia delezinha de pobre. Igual a minha. Dropou. É isso mesmo. Taqueu já tá aqui na expectativa. Vamos ver. O Gory também já tá aqui mais abaixo. Vai chegando com tudo. Vai tentando dar aquela rotacionada. Voltamos aqui pro Taqueu. Taqueu vai atrás. Eita. Bugou. Trabalhou no slide. Vai pra cima dele. Gory. Ele vai brincando de ciranda, cirandinha. Vai também trabalhando ali no slide. Vai pra cima. Vai sendo detonado. Gory vem fazendo o seu abate. É isso mesmo. Deu trabalho. Deu trabalho. Terceira queda. O pessoal tá mais tranquilo. E o Marconi também já vem chegando ali fazendo abate. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. Se o jogo deixar eu chegar até o Marconi. Tudo bem. O Alisson também já vai chegando ali pra cima do Manuchoy. Vai chegando ali fazendo aquela mubuca. O jogo não ajuda. Profit. Tá aqui do outro lado. Vai trabalhando ali bonito no slide. Os meninos também já vem chegando com tudo pra cima dele. Vamos ver o que que vai dar. O Alisson também já tá aqui do outro lado. Temos o Profit. Lulinha também já tá aqui dando um de gatinho pelo telhado. Dropou. Vai pra cima. O John vai procurando ali o Alec. O Alec também já tá aqui mais ao fundo. Já avistou. Já vai chegando ali o Lulinha pra cima dele. É. Errou mandar, Lulinha. Errou mandar. O Alec também já tá aqui. Vai chegando com tudo bem trabalhando no slide. Só que ele não deu. Foi finalizado. É isso mesmo. O John chegou ali fazendo abate. O Alisson tá aqui. É a dupla sertaneja. Vamos ver aí. Como é que vai ser? Carlone já tá aqui junto com o Bila. Tá luteando. Tá de boa. Quem que tá chegando? Os meninos da Legion. É isso mesmo. O que? Já vai ser. Detornado ali pelo Bila. Mas só que chegou ali o Swag. Swag disse que tem cover, meu filho. Volta pro Marconi. Marconi também já vem trabalhando aqui bonito no slide. Vem tentando pegar cover. Vamos ver no que que vai dar. Gringo tá do outro lado. Rotaciona. Vamos ver como é que vai ficando. Dexter já vai chegando com tudo pra cima da Lele. Gringo também já tá aqui do outro lado. Trabalha com Snow. Tá longe. Enquanto isso, Marconi tá procurando no lugar onde ele não está. E ele tá aqui só ligado na situação. Tá de olho no Marconi. Enquanto isso, voltamos aqui pro M-Bot. Olha aí. O M-Bot também já vem trabalhando granada. Vai tentando dar aquela guivada. Não sei pra cima de quem. É o Kempa e o Swag que tá ali do outro lado. Tiba. Tiba já tá aqui junto com a Pocah. Voltamos aqui pro Cromos. Marconi também já tá aqui. O Dexter conseguiu levar também o Sr. Reibot. Vai chegando ali com tudo. Enquanto isso, a treta aqui nem começou. Ruivo já vai pra cima da perigosa. O Tron já tá tentando dar aquela guivada. Já ativa seu Snow. É, tá difícil hoje pra mim aqui, hein. Tá difícil. Vamos aqui pra Natasha. Natasha tá do outro lado. Voltamos aqui pro Jimmy. Jimmy também já tá aqui de olho neles. Vamos ver como é que vai ficar. Quem é Chico? Rapaz, tem rima. Não pergunta assim não que tem rima, pô. Tá doido? Renato! Renato tá de helicóptero. Voltamos aqui pro Secreto. Secreto também já tá aqui dando uma de gatinho. Por cima tem o Nobels. É, o Nobels também tá ali junto com a Kitana, hein. Vem a Kitana meter a cara ali. Vamos ver o que vai dar. John, tá aqui. Secreto e John. Olha, gente, esse povo, não sei não. Não pode elogiar. Porque elogiei hoje esse povo. E aí, o que que aconteceu? Já começaram a bagunçar. Entrou gente que não era pra entrar. Já tá trocando de Du. Vai ficar um... É bom que diminui a tabela. Fica todo mundo zerado. Tem John. Vem trabalhando ali. Vem pegando aquele cobre. Vamos ver no que que vai dar. Os meninos também já vem chegando com tudo ali pra cima do Nobels. Temos aqui Freilozinho. Freilozinho também já vai chegando com tudo ali pra cima do Cronos. É isso mesmo. Jimmy, rotaciona. Já vai chegando ali pra tentar finalizar. Marconi também já foi de base. Não tem mais jeito. Tem gringo aqui do outro lado. Me manda pro gringo. O gringo também já tá queimando fundo. Vai chegando com tudo. Vai dando um monte de gatinho pelo telhado. Vamos ver como é que vai ficando ali a situação, gente. Daqui a pouco eu chego aí no chat. Vocês tão me deixando nervosa. Eu fico nervosa, pô. Eu fico nervosa. Ai. Tem aqui o Kepa. O secreto. O secreto vem rotacionando. Voltamos aqui pro Jimmy. Jimmy. Vamos ver o que que vai dar. Chega dando uma de gatinho pelo telhado. A safe já não contribui. Ele aproveita pra lutear. Kepa. Já foi. Cadê o Kepa? Tá aqui. Já foi de base. Suag também já foi. Temos aqui o Renato. Renato tá de bazuca, hein. Renato tá de bazuca. Vai rotacionar. Vamos ver no que que vai dar. Seu Duto ali. Mas ele quer ir pro helicóptero. Já largaram, meu filho. Helicóptero. Já largaram. Freilozinho. Já vem chegando aqui também. Mas do fundo vai luteando. Voltamos aqui pro secreto. O secreto também já tá aqui do outro lado. Vai tentando rotacionar. Quem é que tá ali? É os meninos da VF, eu acho, né. Que passou. Tem o R-Sheet. R-Sheet também já tá aqui mais do fundo. Vai chegando com tudo ali pra cima do Storm. Olha só. Já chega recebendo aquele desprezaço. Aqui parece que tá bom. Temos o Leno. Leno também já tá aqui mais abaixo. Voltamos aqui pra docinha também que já tá aqui mais do fundo. Temos aqui o Lucifer também. Vai se preparando ali junto com o Storm. Storm, cadê você, brabo? Já vem chegando aqui pegando aquele cover. Tá ali mais acima. O Lucifer também já tá aqui na expectativa. O Leno vai chegar pra cima. Vai pra cima. Não quer nem saber. R-Sheet. A Docinho vai tentando ali também rotacionar. Vem tentando pegar aquele cover. Vai rilando placa. Enquanto isso, o John vai chegando com tudo ali pra cima do Renato. Vai fazendo o abate. É. Parece que aqui não vai rolar muita coisa não. O Lucifer continua aqui. O Storm tá de castigo. Vai se preparando. Vai lutear. Nada demais. Enquanto isso, vou caçar, tá? Vou caçar porque o negócio aqui tá difícil. O Lucifer também já tá aqui mais a fundo. Vai se preparando. Nada demais. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. Vem trabalhando ali granada pra cima deles. E vou caçar a treta ali pelo mapa. Porque parece que o Taquil também... Tá em confusão. O Gorin já foi de base. Vai tentando dar aquela guivada. Lucifer! Chegou pra cima do R-Sheet. Foi detonado. Storm! Vem chegando também. Vai fazendo ali aquele abate. Vai tentando levantar. Tá chegando gente. Pra cima dele. É a Natasha e o Gringo. Vem trabalhando ali pra poder pegar aquele cover. Olha aí. Trabalhou no Smoke. Vamos ver o que é que vai dar. Natasha. Vem chegando pra meter a cara. Vai chegando com tudo. Pra cima do Storm! É isso mesmo. Lulinha. Vai tentando dar aquela rotacionada rila placa. Vamos ver como é que vai ficando. Eu pensei que não ia ficar movimentado ali. Eu já tava triste. Voltamos aqui pro Afrodite. Olha aí. Vem tentando pegar aquele cover. Vai tentando dar aquela rotacionada. O Lennon também já tá aqui do outro lado. Vai chegando ali com tudo pra cima da Polka. E do Tiba. Tá de Snipe, hein? Ah é. O Tiba vem trabalhando ali bonitinho no Slide. Voltamos aqui pro Mickey. Mickey também já tá aqui do outro lado. Vai chegando com tudo. Vamos ver o que é que vai dar, hein? Tá vindo aí o voo. O pessoal tá chegando. Vamos ver como é que vai ficando ali. Olha só. Lennon também já tá aqui. Rotaciona. Tem gente aqui mais abaixo. Eu não sei quem é. É o Profit e o Mano Shoy. Mano Shoy já mete a cara. Já vai com tudo. Não quer nem saber. Vai pra cima. Já avistou. Vai chegando com tudo pra cima dele. Vai ser derrubado. Mas o Profit disse que tem cover. Vai finalizar. Mano Shoy tá aqui do outro lado. Mickey vai tentando dar aquela guivada. Enquanto isso, o Jimmy também já vem chegando com tudo. Fazendo abate. O Tron já tá também aqui mais ao fundo. Vai rotacionando. Vamos ver como é que vai ficar. Perigosa já foi derrubado. Me mandaram pro Lulinha. Mano Shoy também já tá aqui sendo derrubado. O Tron também já tá aqui. Vai tentando rotacionar. O Alec também já tá ali mais à frente. Voltamos aqui pro Alisson. O Alisson tá do outro lado. Temos o Alec. O Alec também já vem se preparando. Vai pra cima. Abriu os nada. Abriu a Snipe na hora errada, meu filho. O Alisson tá do outro lado. Vai também de Snipe. Enquanto isso, vamos caçar. Tem secreto aqui que também parece que tem treta. Vai fazendo o convite ali pra quem? Os meninos. É a Kitana e o Nobels. Erro dele, hein? A Snipe não tá a favor dele. Secreto também já tá aqui do outro lado. Os meninos já vem chegando ali com tudo. O Nobels não perde tempo. O Kitana também. Tá aí no high ground. Tá no posicionamento legal. Apesar de que a Snipe não tá ajudando ali ninguém. Mas só que aí os meninos vai ser obrigado, hein? Vai ser obrigado. A não ser que eles peguem o automóvel ali, né? E consiga guivar. Olha o John. Também já tá aqui mais à fundo. Vai tentando rotacionar quem é que tá ali dentro. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Meteu a cara. Vai dando aquele espaço. Foi derrubado. O Ruivo chegou com tudo. Olha aí. O cara já chegou fazendo o seu sétimo aqui. O pra cima dos meninos. Não quis nem saber. O cara chegou com tudo. Detonou geral. Vamos ver aí o que é que rola, hein? Se tem mais confusão. Tem o Mano Shoy. O Mano Shoy já vem pegando aquele cobra. Já vai chegando ali com tudo. Quem é que tá ali do outro lado? Epa, é o Tiba. Tiba também já tá ali. Profite também já vai com tudo pra cima. Alguém passou no bondinho. É o bondinho e companhia. Opa. Mano Shoy já vai chegando ali com tudo pra cima da Pocah. Vai finalizando. A Pocah já foi de base. Enquanto isso, o Tiba já vai ativando o seu snow. Vamos ver o que é que vai dar, hein? Vamos ver o que é que vai dar. Treita pesada. Pesadíssima. É. Vamos caçar umas confusão pelo mapa. Dorflex ainda continua aí na Play. Sinal de que quem precisar tem remédio aí na Play, hein? Tem snow próximo aqui do Tiba. Tiba já aproveita também. Já vai dando aquela guivada. Tem o Gore. O Gore tá ali junto com o Taqueu. Tem o Mano Shoy. Mano Shoy vem atrás, hein? Mano Shoy vem atrás da Kill. Não quer nem saber. Ele quer fazer Kill. O povo tá querendo fazer Kill. Até porque, né? A pontuação agora é por Kill. Opa. Vamos caçar aqui, hein? Eu acho que tinha alguém aqui. Deixa eu ver aqui o Afrodite. O Afrodite tá aqui do outro lado junto com a patroa. O Alisson tá aqui junto com o Alec. Olha aí. Vai pra cima do gringo. Será? Voltamos aqui pra patroa. A patroa também já tá aqui no fundo. Vai tentando dar aquela rotacionada. Vamos ver o que é que vai dar. O Afrodite já vem chegando ali fazendo um abate dele. Pra cima da perigosa. Olha aí. Eu perdi. Eu tava na hora, né? Eu saí. Acabei perdendo. Vai pro loadout aí, o brabo. A patroa também já vem aqui acompanhando. Olha só como a patroa corre. O bug do jogo vai ser. Esse bug do jogo. Opa. Miguel. Parece que tá em treta. Vem rotacionando. Vamos ver o que é que vai dar. O Alec também já vem chegando ali com tudo pra cima dos meninos. Trabalha a granada. Temos ali o Depend. Depend também já vem chegando ali pra cima dele. Olha aí. Se prepara. Vai pra cima. O cara vai chegar com tudo. Não quer nem saber. Trabalhou no slide. O Alec. O cara chegou. Vai trabalhar bonito agora pra cima. Vamos ver o que é que vai dar. Miguel. Vai ser detonado o Alec. Chegou bonito de KRM. Alguém pediu aí uma clipada de KRM. Já chegou pra cima aí o Alec. Isso mesmo. O Alec da dupla sertaneja. O Alisson e o Alec. É. Vamos que vamos. O Afrodite. Já chega trabalhando granada. Vem rotacionando ali pela negativa. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver quem é que tá ali mais à frente. É a Kitana, hein. Kitana e o seu duo. Isso mesmo. Vamos ver aí como é que vai ser. Tá ali do outro lado. Kitana já vai chegando com tudo ali pra cima da patroa. Patroa já foi derrubada. Olha aí. O Afrodite. Já vem chegando com tudo ali. Vai tentando pegar aquele cover pra cima dos dois. Vai tocar terror. Vai pra cima. Vai chegando. Vai detonando. Vem pegando o cover. Tá chegando ali os dois. Contra. Ah, não teve jeito o Afrodite. O Alisson tá aqui, né. Os meninos já foram ali detonados. Voltamos aqui pro Dorflex. Eu fui falar do Dorflex aí agora. O Dorflex tá do outro lado. Tá querendo dar dor de cabeça ali pra Kitana. O Alisson já chegou com tudo ali pra cima do secreto. Era tão secreto que a dupla sertaneja descobriu. Chegou ali também pra cima do Tiba. Se Tiba meter a cabeça lá ele. Lá ele mil vezes. O John tá aqui deitadinho tentando tomar soma. Só que tá chegando, gente. Foi atropelado, hein. Foi atropelado. Não é o correto. Mano, Shoy e Profit. Isso mesmo. Mano, Shoy também já tá aqui do outro lado. Vai tentando dar aquela rilada de placa. Profit também já vem tentando pegar aquele cover. Vamos ver no que que vai dar. Tiba já vem trabalhando granada pra cima deles. Olha aí. O Ruivo também já vai sendo detonado ali pelos meninos da dupla sertaneja. Vai chegando com tudo pra cima do Profit. Vamos ver o que que vai dar. Vai tentando rotar a cenária aqui mais ao fundo. Voltamos aqui pro Mano, Shoy. Mano, Shoy tá dando aquela luteada. Vamos aqui pro Profit. Profit vem pegando aquele cover. Vamos ver como é que vai ficando aí a situação, né. E tem aqui o Alec. O Alec tá do outro lado. Tá chegando ali o Takeu. Ele vai chegar trabalhando ali a granada, hein. Vai trabalhar a granada ali pra cima. Tem o Aigori. Takeu vai tentando se agrupar ali com o seu Du. Vai pegando a moto. Porque a Sep já não tá boa pra cima dele. Valeu, Nana. Você é a melhor. A próxima. O próximo x-treino seu eu represento melhor. Ah, tá. Obrigada aí, tá, safadinha, pela sua presença na minha live. Muito obrigada mesmo aí no meu também, no meu x-treino. Agradeço aí a todos que participaram. Né? Vou deixar isso pros agradecimentos no final. Ô, Etnube. Etnube, não vai te embora não, bandido. Não vai não. Você vai ficar aí. Vai não. Oxi. Você tá louco? Olha só a perigosa. Vem tentando pegar aquele cobre. Vamos ver no que que vai dar. Vai se preparando, se meter a cara secreto. Vai ser finalizado por o Tron. O Tron vem chegando com tudo pra cima. É isso mesmo. Tem o Nobel e a Quitana ali mais ao fundo. Ele já vem chegando ali, tentando se preparar. Vamos ver. Não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Quitana. Já foi detonada. É o Tron do Flex. Já perdeu a Alexa. Mas já tá aqui também, mas ao fundo vai tentando dar aquela rotacionada. Vamos ver no que que vai dar. Tá chegando gente ali do outro lado. O Tron também já vai sendo finalizado pelo Nobel. É isso mesmo. É terceira queda. Final de terceira queda. Vamos ficar na treta. Olha, Etnube. Eu fiquei com você até você morrer. Então você agora vai ter que ficar comigo até eu finalizar sempre. Ou a festa. Ô, meu Deus. Finalizar aqui a live. Olha só. Já tem Mano Show e também já chega aqui tocando o terror. Vamos ver no que que vai dar. Se prepara. Vamos ver. Vai ficando aqui a situação. O Gringo também já tá aqui do outro lado. Vem pegando aquele refrague. Vai se preparando ali pra cima do Mano Show e Profit. É muita gente ainda de pé. A safe tá pequena. Vamos ver o que que vai dar. Pocah já vem chegando ali fazendo um abate pra cima do Alec. Vai ativando o seu Snow. A safe também já não contribui. Vai pra cima, minha irmã. Vai saindo da safe ali porque tá difícil. Profit também já tá aqui mais ao fundo. O Alec já vai chegando ali com tudo pra cima da Quitana. Voltamos aqui pro Nobel. O Nobel também já tá aqui mais ao fundo. Vai tentando pegar aquele cover. Voltamos aqui pro Gringo. Olha só. Vai chegando com tudo pra cima da Pocah e do Tiba. Natasha também já vem ajudando aqui. O Profit tá do outro lado. Vem tentando pegar aquele cover. Voltamos aqui pro God. God também já tá aqui mais ao fundo. Vai tentando rotacionar que tá aqui. Também já vai chegando ali com tudo pra cima. Não quer nem saber. Não perde tempo. É quem é? O Tiba. Trabalha bonito no Snow ali o Tiba. Tá aqui. Eu também já vem chegando aqui com tudo pra cima da Pocah. A Pocah também já vem trabalhando ali gostosinho no Snow. Nobels. Também já vem pegando aquele cover. Vamos ver no que que vai dar. Tá aqui. Eu também já tá aqui já se preparando. A Pocah trabalha aqui pegar aquele cover. Rila a placa. Ficou difícil. Olha aí. Vai sendo detonado. O Tiba chegou pra cima dele. Finalizado ali também o Tiba, hein? Mano o Shoy chegou com tudo ali pra cima do Tiba. A Pocah vem tentando pegar a cover. Tá dentro de casa. Tá aqui. Eu também já vem chegando ali pra poder fazer a finalização e roubar aqui. Vai tentando varar a parede pra cima dos meninos. Vamos ver. Mano o Shoy já vem fazendo abate. É final de safe. O povo fica doido. Natasha também já tá aqui do outro lado. Temos aqui o Profit. O Profit também já vai chegando com tudo pra cima deles. É. A Pocah. Rotaciona. Olha a safe, Pocah. Vamos ver o que que vai dar. Mano o Shoy contra a Pocah. Vai chegando com tudo pra cima. A Braba vem pegando aquele cover. Vamos ver como é que vai ficando. Ele vai tentando rotacionar. Meter a cara leva. Se meter a cara leva. Olha aí. Vai pra cima. A Pocah fica ligada. A safe também já não contribui. Ela tenta rotacionar o do outro lado. Vai ativando o Snow. Vai recebendo aqueles prezaços. Mano o Shoy tá aqui do outro lado. O Profit também já vai se preparando. Não conseguiu. Ela vai tentando rotacionar. Já foi de base ali pelo Profit. Temos agora Natasha e Gringo contra o Mano o Shoy e Profit. Final de terceira queda. É 2x2. Vamos ver o que que vai dar. Profit. Vem pra cima. Mano o Shoy também já tá aqui do outro lado. Vem tentando rotacionar. Voltamos aqui pro Profit. Profit também já vem se preparando pra tentar bater de frente contra os meninos da tribo. É isso mesmo. A safe já não contribui. Olha só. Natasha tá fora da safe. Vai morrer, hein? Natasha tá fora da safe. O Gringo também já tá aqui. Vamos ver como é que vai ser a situação. Vai trabalhando ali gostosinho. É isso mesmo. Mano o Shoy. Vai trabalhando granada pra cima dos meninos. Vai tentando pegar a cobre pela negativa. Profit também já tá aqui do outro lado. Municia sua arma. Se prepara. É a K47. Mítica, né? Pra cima dele. Vamos ver. O Gringo já tá ali no high ground. Olha aí. Já tá tendo melhor visão. Pra cima dos meninos. Vai pegando aquele cobre. Vai se preparando. Enquanto isso a Natasha também já tá ali do outro lado. Vamos ver como é que vai ficar. Vai dando ali o Profit. O Profit também já vai dando espaço. Mano o Shoy. Vai só esperando ali o melhor posicionamento. O Profit também já chega ali rotacionando. Vai chegando com tudo pra cima da Natasha. Vai avistar ali o Gringo. Vai tentando. Já cá. Pra cima dele. Pegou o cover. Olha só. Natasha. Tá aqui. Vai, Natasha. Vai pra cima, Natasha. Vai pra cima, Natasha. Vai pra cima, Natasha. Vai pra cima. Já cá. Vai, Já cá. Isso mesmo. Olha aí. Vamos ver agora. O Gringo já foi derrubado. Agora, Natasha contra o Mano o Shoy. Profit também já foi derrubado. Mano o Shoy agora que tá no high ground. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Natasha também já vem pegando aquele cover. Ele já chega tentando finalizar. Voltamos aqui pra Natasha, hein. Natasha mulher. Pelo amor de Deus. Segura a onda. Segura a onda. Pega a cover. Vamos ver. Não desce costas. Vai pegando aquele cover. Vai tentando dar aquela rotacionada. Vai chegando com tudo pra cima dele. Vai. Nada, Mano. O Shoy conseguiu fazer o abate da Natasha. Levando aí a winner da terceira queda. Cê é louco. Tá difícil aí, hein. Agora eu posso olhar o chat, gente. Agora eu posso olhar o chat. Vamos ver o que é que vocês estavam falando aqui. Magia. Namorei dois meses. Casei. KKK. Gente, loucura. Música chiclete. Mano o Shoy e Profit levaram o winner. Segundo lugar ficou pra Natasha e Gringo. Terceiro lugar ficou pro Tibi e Pocah. Quarto lugar ficou pro Nobel de Kitana. Quinto lugar ficou pro Gordi e Taqueu. Sexto lugar ficou pro Alec e o Alisson. Sétimo lugar, Dorflex e Alexa. Oitavo lugar, Tron e Perigosa. Nono lugar, John e Secreto. Décimo lugar, Sabon e Ruiva. Ruivo, na verdade. Né? Vamos ficar aí olhando, né? Pra ver como foi a terceira queda. Winner fez dez kills. Segundo lugar fez quatro kills. Terceiro lugar fez duas kills. Destaque. Rolou destaque aí pro décimo lugar, que também fez dez kills, galera. É surreal aí, hein? Essa foi a terceira queda. Vou tá saindo aqui da sala, porque já não me pertence mais. Apesar de levar o meu nome. Né? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha no chat. Deixa eu ver o chat aí, que eu quero responder todo mundo. Epa! Chico! Mano, esse Afrodite deu o que falar. O prazer, meu nome é Apola. Zeuza. Da Poseidona da Silva. Ai! Nossa Senhora! Ô Chico, se tu me quiseres, olha aí a Espectra cantando a música do Chico. Musiquinha que não sai da cabeça. Deus me livre. Até meu cachorro se chama Chico. Ai, gente do céu. Chico é o namorado da Luísa. E olha que namorado, hein? Parabéns pra ela, porque o cara... O cara é... É Chico, né? Ai, ainda não vi essa presepada. Não vi não, pai. Cê é doido? Até que é bonito. Estilo Bolsa Nova. Magia. Namorei dois meses. Casei toda emocionada. Já chamo logo de vida. Pois é, Espectra. Ai, gente do céu. Cê é louco. Esse povo não sei não, hein? Eu já faço música, poema, mudo o nome do Aids, coloco papel de parede. Espectra, tamo junto, minha irmã. Tamo junto que o negócio é desse. Mas é como sempre falo. A vida é uma só. Se for pra viver no morno, eu nem tento. É desse jeitão mesmo, Espectra. A data da ficada foi foda. Então, essa sou eu. Pra minha sorte, eu tô sendo correspondida. Então, né? O bom é esse, Espectra, que você tá sendo correspondida. Sua sorte. Porque nem todas têm essa sorte. Das últimas vezes, eu fiquei igual ao réu, boy. Ai, meu Deus do céu. Sempre haverá uma nova queda, piote. Verdade. Nossa senhora. Essa Espectra, não sei não. Meteu o que, Nana? Nada não, minha irmã. Nada não. Taquil. Boa noite, Nana. Teu príncipe chegou. Olha aí. O meu príncipe Taquil chegou, cara. Cê é louco? Espectra. Póxima semana eu vou jogar. Joga mesmo, hein, minha irmã? É pra jogar pra eu poder narrar vocês. Ai, ai. Marcelo Moreno. Ótima noite, sua linda. Ótima noite, seu Afrodite. Olha aí. O muso. Na verdade, o deuso, né? O deuso aí, Afrodite. Pior que não troco minha gélida por nenhuma outra, as míticas. Cê é doida? Oi, Laércio. Nana, minha seita. Norde ou passo. Lista de amigos. Meu Deus. Tá certo, Laércio. Eu tenho que excluir alguém, gente. Eu tenho que excluir alguém. Olha, THzinha. Bora fazer umas plays, Nana, pra você me carregar. Bora, TH. Você não me chama? Ai, os meninos me chamando. Mas agora eu não posso, que eu tô em live. É só me chamar. Você tá rachando, né? Safadinha. Pare com isso, hein, Antinube. Ó, galera. Muito obrigado, tá? Obrigada a todos vocês que chegaram no meu chat. Muito obrigado aí a vocês que mandaram mensagem, que curtiram minha live, que se inscreveram no meu canal. Agradeço muito de coração. Sou feliz. Eu sou grata a Deus por ter vocês comigo todas as noites, né? Estando sempre presente. Agradeço mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando aí, perseguindo essa filhotinha de Cruz Credo, que tá aqui falando com vocês, de coração mesmo. Eu sou apaixonada por cada um de vocês que chega no meu chat, que fala comigo. Todo mundo que chega no meu WhatsApp, que me chama, sabe que eu respondo. Se eu demorar de responder é porque realmente eu estou ocupada, ou eu não estou com o celular na mão, ou estou dormindo, né, gente? Porque eu também sou filha de Deus, eu preciso dormir. Mas todos sabem que serão sempre bem recebidos no meu WhatsApp, no meu Insta, né? Tamo junto, tá bom? Muito obrigada mesmo de coração. Seu contato que Natasha também não é mulher. O quê? Olha aí! Se eu contar que Natasha também não é mulher. Sério que não é? Olha, eu vou te contar uma história, ô Espectra. Gente, essa semana, dessa semana que passou até hoje, eu tô sendo só surpreendida. Na verdade, eu tô descobrindo que eu tô sendo enganada desde quando eu comecei a narrar. Tu não sabe o quanto de homem que eu tô descobrindo que tem nick de mulher, cara. Cê é louco! Difícil, hein? Precisamos fofocar, Espectra. A gente nunca mais fofocou. Precisamos aí botar os papos em dias. Mas, ó, de coração mesmo, agradeço a todos. É síntese. TH, sim. Filhotinho de Cruz Credo. É porque eu sou feia, TH. Deixa eu falar pra vocês. As pessoas, às vezes, não. Mas eu tenho um senso, né? E eu sei que eu não sou uma pessoa bonita. Então, eu sou uma filhotinho de Cruz Credo. Mas, enfim. Vamos lá. Eu quero agradecer a todos que participaram do meu x-treino, né? Eu vi o nome Luísa. Eu pensei que já ia dizer... Ô, meu Deus! Luísa Souza tá aqui na minha live. A gente falando do Chico. Oi, Lu! Baia, docinho! Obrigada, docinho! Muito obrigada! Obrigada a você, tá? Muito obrigada. Cê é doido? Eu dei o que falar? É, por quê? Porque você é o deuso, cara. Você é o deuso, Afrodite. Por isso... Por isso que você deu o que falar. Foi só pra jogar o que atrás... Ah, tá. Sei bem. Sei bem! Sei bem, Antinube! Sei muito bem! Né? Mas, ó... Agradeço mesmo, Aitai, de coração a todos vocês. Que jogaram, que participaram, que interagiram aqui comigo no chat. Fico muito feliz, tá? Por ter vocês. Hoje eu tô feliz também porque eu bati 1k, né? De seguidores no Insta. Muito obrigado. Isso é pra ganhar um ICPzinho. Engraçado, né? Que eu tô aqui precisando de ICP pra poder comprar meu passe de batalha que eu tô sem, ó. Pra vocês terem noção, só tô com 358. O passe de batalha é 360. Preciso de dois ICP. Não tenho. Ninguém me dá ICP. Eu sou apaixonada pela K117. Quero pegar, rodar ali a roleta da K117. Ninguém me dá ICP, ninguém me ajuda. É um absurdo. Quero um dia ser rica, né? Mas ainda não. Pois é, Luísa. Eu também quero, mulher. Também tô na luta aí. Tô tentando, não consigo. Gente, vou me despedindo, tá? Obrigado. Quero agradecer a vocês que jogaram. Quero agradecer os meus ADMs que são maravilhosos, gente. Vocês não têm noção da equipe maravilhosa que eu tenho. Das pessoas que Deus colocou no meu caminho. São pessoas super maravilhosas na minha vida. Agradeço a todos vocês. Obrigada, meus perseguidores lindos. Meus filhotinhos de cruz credos. Meus amorecos. Meus bandidinhos. E agora, né, temos aí o Deuso e a Musa, né? O Musa. Vou te mandar um passe de batalha. Mentira, que você vai me mandar um passe de batalha. É mentira, TH. Você tá me enrolando. Você tá me enganando. Mentira. Então me chama no Insta ou no Whats. Me chama lá, cara. Me chama. Força, mulher. Então, Luísa. Tamo aí, minha irmã. Tamo aí, gata. Tentando aí, né? Evoluir sempre. Melhorar cada dia. E mostrar sempre que não tem problemas que não tem... Não há problemas que não tenha solução. E vamos vivendo, cara. A gente tem que viver. Viver é a melhor coisa que tem. Vamos pra cima, tá? Vou dar tchau pra vocês. Boa noite. Porque senão eu vou ficar aqui a noite toda de domingo. Já tá encerrando aí. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã estarei de volta aí narrando o X-treino, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fui. Mentira, de novo. Meu Deus. Que maravilha. Ah, safadinha. Safadinha me deu um presente. Ui, que safadinha. Boa noite. A gente ama tudo, deusa do Wakanda. Olha aí. Agora virei até deusa do Wakanda. Ai, Wakanda forever. Obrigada, 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 antinube. Olha só o antinube. Ó, espectra. Não é mais pra falar mal do antinube, não, tá? Fala não. Não é pra ficar falando mais dessa safadinha, não. Gente, se vocês acharem, ó. Se vocês postarem alguma clipada, me marquem no Insta, hein? Eu gosto de repostar tudo que vocês me marcam. Até meme. Pode me marcar nos memes que eu gosto também. Eu reposto. Eu gosto de loucura. Eu gosto de mubuca. Então me marquem, tá? Depois dessa, eu vou encerrar a live. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E fui. Ô, antinube. Eu tenho a gazinha. Me chama no... Me chama no Insta depois ou então no Ades. É... Tudo LGBTQI a mais, mais, mais. É verdade. O alfabeto todo agora, né, minha irmã? O alfabeto todo. E todas as cartas... A tabela de cores também. Né? Fui, senão vocês não vão deixar eu ir, cara. Vocês não vão deixar. Tchau. Beijo. Amo vocês. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo.